Olá, começa agora mais um Especial Fevali. O assunto desta semana é o primeiro encontro brasileiro de monitoramento terapêutico de fármacos e toxicologia clínica. E a Universidade Fevali vai receber em agosto especialistas de projeção internacional para o evento que vai abordar estratégias de individualização de tratamentos farmacêuticos, considerando os avanços científicos mais recentes. E para falar do assunto recebemos um dos coordenadores do evento, o professor Rafael Linden. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela entrevista. Professor, só para quem não está a par do assunto para entender, né, o que significa esse encontro aqui na Fevali, que vai ser um dos primeiros da América Latina, né? Sim. O monitoramento terapêutico de fármacos é uma estratégia usada na medicina, na farmácia, para individualizar os tratamentos. Ou seja, nós medimos as concentrações dos fármacos, dos medicamentos em amostras biológicas e a partir dessa informação pode se ajustar a dose mais adequada para um certo paciente. Então isso vem na tendência moderna da chamada medicina individualizada, em que cada pessoa é tratada de uma forma diferenciada. E nesse encontro nós vamos discutir essa abordagem do ponto de vista do uso de medicamentos. Então, haveram palestras sobre várias classes de medicamentos e a sua individualização no tratamento. Por exemplo, medicamentos usados no câncer, infecções, anticonvulsivantes e assim por diante. No caso, então, só para a gente entender melhor, hoje a pessoa tem uma doença, vai na farmácia, compra aquele remédio. Então, seria um remédio feito só para ela, especificamente com as características da pessoa? Na verdade, seria a utilização de acordo com as características individuais, mas do medicamento que é comum, digamos assim. Ah, seria na utilização. Exato. Existem vários estudos que mostram que as pessoas respondem de formas diferentes aos medicamentos. Um medicamento usado no câncer, muito conhecido, chamado 5-fluoracil, por exemplo, cerca de 60% dos pacientes não tem concentrações no sangue adequadas ao seu efeito. Então, para esses pacientes, o indicado seria fazer uma análise laboratorial, determinar quanto existe desse medicamento no seu sangue e, a partir dessa informação, ajustar a dose para aquela pessoa. Ou seja, o conceito de que uma dose serve para todo mundo, hoje, ele é cientificamente ultrapassado, face ao conhecimento atual. E como é que esse assunto está sendo disseminado aqui no Brasil? Ele é muito recente ou as pessoas envolvidas na área já estão cientes disso? É, isso é muito bem estabelecido no exterior, né? Então, os hospitais na Europa e nos Estados Unidos já fazem isso de forma rotineira para muitas classes de medicamentos. No Brasil é relativamente recente, até porque muitos recursos tecnológicos ainda estão sendo incorporados aos nossos laboratórios e o próprio sistema de saúde, que é o principal provedor de saúde do Brasil, o sistema único de saúde, não financia alguns desses testes ainda. Mas já alguns estudos mostram que essa abordagem reduz os custos do sistema de saúde, porque os pacientes, eles ficam melhores mais rapidamente, geram menos internações, menos efeitos adversos e assim por diante. Então, é uma forma de disseminar esse conhecimento também no nosso meio. Então, está aí uma explicação para a importância desse encontro que vai ter aqui na FEVALE, né? Como é que vai ser? Vai ter workshops, palestras, mostras de trabalho? Isso acontece entre 6 a 8 de agosto aqui na Universidade, no nosso teatro. E nós teremos no primeiro dia três workshops para tratar de temas bem práticos do monitoramento terapêutico de fármacos. E ao longo do resto do evento, nós temos, então, palestras, conferências, ministradas por especialistas, como você mencionou, brasileiros e internacionais também. São especialistas de cinco países, né? Que vão estar aqui na FEVALE. Isso. Então, nós vamos ter o professor Pierre Vallemar, que é de Bruxelas, que é também organizador do evento junto comigo. O professor Pierre Marquet, da Universidade de Limoges, na França. O professor Alexander Winks, da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. O professor Hans Maurer, da Universidade de Homburg, na Alemanha. O professor Guilherme Ubramulha, da Universidade de Buenos Aires. E nós temos também especialistas brasileiros, como o doutor Elitrides Cossilva, do Hospital do RIM, de São Paulo. O doutor José Luiz da Costa, do Instituto de Criminalística de São Paulo. O professor Tereza Dallacosta, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o professor Alessandro Pascoalotto, da Santa Casa de Porto Alegre também. E qual que é a importância, qual que é o conhecimento que esses especialistas vão trazer? Por que é importante pessoas ligadas à área, acadêmicos também, profissionais, participarem desse encontro? São pesquisadores que estão na fronteira do conhecimento. São reconhecidos internacionalmente. E é uma grande oportunidade que nós temos, então, de compartilhar um pouco desse conhecimento. E também hoje o Brasil está num momento positivo, do ponto de vista internacional, que os pesquisadores de todo o mundo querem estabelecer parcerias e aproximações com pesquisadores brasileiros. Além disso, mesmo para os próprios estudantes, nós temos agora um programa do governo chamado Ciências Sem Fronteiras, que existem milhares de bolsas de estudo para alunos de graduação no exterior em universidades que são referência em pesquisa. Então, aproximação com essas pessoas também pode gerar oportunidades profissionais de pesquisa e até para os nossos alunos também. E também vão ter apresentação de trabalhos científicos. Quem quiser inscrever os trabalhos, pode inscrever também. Isso, assim, até dia 24 de junho para a submissão de trabalhos científicos ao evento também. Eles vão ser apresentados no evento? Isso, vão ter sessão de pôsteres, apresentações orais e os melhores trabalhos serão também premiados. As pessoas podem se inscrever especificamente para cada dia ou a inscrição vale para os três dias? Isso, a inscrição é para todo o evento, né? Então, quem se inscreve, se inscreve nas conferências, nas palestras e tu pode escolher um dos workshops, que são três opções de inscrição. E esse encontro, ele acontece já no exterior há mais tempo, né? É a primeira vez que acontece aqui, né? Isso, esse evento está sendo apoiado por uma sociedade científica internacional chamada IATD-MCT, que é a Sociedade Internacional de Monitoramento Terapêutico de Fármacos. Então, essa sociedade tem interesse de fomentar encontros regionais em várias áreas do mundo. E a América Latina, então, foi contemplada esse ano, nós fizemos um projeto aqui na universidade e fomos, então, selecionados para sediar esse evento, que vai ser a primeira vez na América do Sul que a Sociedade fará um evento regional. Então, ela nos apoiará, então, com parte das despesas de viagem dos palestrantes internacionais. E tem a possibilidade de ser feito o evento internacional aqui também, de trazer pessoas de outros países? Sim, na verdade, nós estamos fazendo uma aproximação com colegas da América do Sul também, o professor Guilherme Velho Verde, Buenos Aires, e estamos esperando receber também congressistas do Paraguai, do Argentina, do Uruguai também. Tá certo, professor. Então, fica o convite para quem quiser se inscrever, né? Sim. Para se inscrever para o evento é até agosto, né? Só quem quiser inscrever trabalhos é até junho, até o dia 2 de agosto. Obrigada pela entrevista, professor. Então, lembrando que os trabalhos devem ser enviados até o dia 24 de junho. As inscrições para o evento acontecem até o dia 2 de agosto pelo site fevale.br barra farmacos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri